Muito bem, vamos falar de Clean Code. Se você é programador ou está estudando programação nos dias de hoje, você deve ter ouvido falar desse livro. Clean Code é um livro do Bob, do Uncle Bob, né? O Robert C. Martin, é conhecido pela comunidade como Uncle Bob, o tio Bob, em que ele fala sobre código limpo e como ele faz para escrever código limpo. É um livro muito popular, muita gente leu esse livro. Eu vou fazer uma série sobre código limpo aqui, esse é o primeiro vídeo dessa série. E no primeiro vídeo eu já queria te decepcionar, te dizendo que Clean Code não significa nada. Como não significa nada? Significa alguma coisa, sim, mas é um conceito abstrato, que pode significar tudo. E quando algo significa tudo, não significa nada. E eu não estou dizendo aqui nenhuma heresia. O Uncle Bob, no primeiro capítulo do livro, ele chama uns figurões ali do desenvolvimento de software, gente que escreveu livros muito populares também, para falar sobre a opinião deles, o que é um código limpo. Eu vou ler três para você aqui, para você entender. O Grant Book diz o seguinte, Um código limpo é simples e direto. Ele é tão bem legível quanto uma prosa bem escrita. Ele jamais torna confuso o objetivo do desenvolvedor. Em vez disso, ele está repleto de abstrações claras e linhas de controle objetivas. Então, olha só, um código como uma prosa bem escrita. Você percebe como isso é subjetivo? Eu posso olhar um código e dizer, ah, esse código é limpo, ele parece uma prosa bem escrita. Você pode olhar e dizer, não, não é limpo para mim. Para mim não parece uma prosa bem escrita. As abstrações não são claras. Ele é confuso. E a gente vai ficar discutindo em cima do nada, porque é super subjetivo. Ah, eu acho, você acha. Olha o que diz o Michael Peters. Eu poderia listar todas as qualidades que vejo em um código limpo, mas há uma predominante que leva a todas as outras. Um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava. Não há nada de óbvio no que se pode fazer para torná-lo melhor. Então, para o Michael Peters, quando você olha um código e diz, eu vou melhorar esse código, deixa eu ver o que eu posso fazer. Nada, já está bom, não tenho o que melhorar. Isso demonstra que o programador se importava. Então, esse código é um código limpo. Eu concordo com ele, isso é muito bonito, isso é muito importante. Você olhar e falar, puxa, esse código foi escrito por alguém que se importava. É muito bom quando a gente pega código assim. É muito bom quando a gente escreve código assim também. A gente fica feliz com o que fez e tal. Mas você percebe como isso é subjetivo? Porque eu posso olhar um código e dizer, não tem nada para melhorar. Você pode olhar e falar, não, tem sim, olha isso aqui. Você pode ser um programador mais experiente que eu, melhor do que eu, mais talentoso que eu. Então, pode ter bastante diferença. E o Ward Cunningham diz o seguinte, Você sabe que está criando um código limpo quando cada rotina que você leia se mostra como o que você esperava. Então, essa aqui é clássica, né? É a definição de subjetividade que está nessa frase, que é O que é um código limpo? É um código que é como você esperava que ele fosse. Então, eu espero uma coisa, você espera outra, e aí? O código é limpo? Como é que a gente vai dizer isso e tal? E isso é importante, porque é importante para entender que uso a gente pode dar para o clínico hoje. E o próprio Oncobob fala sobre isso. Ele começa o capítulo dizendo, olha, eu vou falar de maneira bastante assertiva sobre isso aqui. Vou falar como se isso aqui fossem conceitos absolutos, porque para mim são, eu acredito neles. E ele pede desculpas por isso, né? Já dizendo assim, eu não vou ficar me desculpando em cada capítulo, você entende que essas coisas são subjetivas. E ele termina o capítulo dizendo, olha, de fato, muitas das recomendações nesse livro são contraditórias. Provavelmente você não concordará com todas e poderá até mesmo discordar intensivamente de algumas. Tudo bem, não queremos ter a palavra final. Então, é um livro sobre subjetividade. E aí alguém pode estar lendo e ouvindo, né? E pensando assim, ah, então eu não vou nem ler, não vale a pena. Esse negócio não quer dizer nada, não significa nada. Calma, não é isso não. É um livro muito bom. Ele não é popular à toa. Tem bons motivos para ele ser um livro popular. É um livro muito útil. E eu já vou te explicar isso. Mas primeiro, você se inscreve no canal. Se inscreve. Se você não é inscrito ainda, clica agora para se inscrever. Se você é inscrito, você ativou as notificações? Clica no sininho, ativa as notificações. Porque senão você não é avisado. Vai sair vídeo novo nessa série aqui. Eu vou falar de Clean Code, vou falar de como eu escrevo código limpo. E você vai perder porque não vai receber a notificação. Então se inscreve agora, beleza? Bom, vamos lá. Filmes de hackers. Você já assistiu o filme de hackers? No filme de hackers, o filme não é feito para mostrar como é a vida de um hacker, de verdade. Porque a vida de um hacker pode ser um negócio super monótono. É só um cara na frente de um computador digitando coisas. Então geralmente quando você vê um filme de hacker, ele é um negócio mais ou menos assim, né? E digitando. E o cara digita e ele consegue conversar com as pessoas enquanto digita. Tem sempre alguém do lado para que ele possa explicar o que está fazendo, né? E aí ele diz coisas como, olha só, isso é um sistema clássico com três níveis de firewall. Eu vou romper os três níveis agora. Oh, não, o acesso foi negado. Tem quatro níveis de firewall. Eu escrevi um código de apenas três níveis. Vou precisar de mais um pouco de código e agora sim, estamos dentro. Coisa desse jeito. É feito para ser emocionante. A vida do hacker, a vida de quem escreve código, não é assim de jeito nenhum. E eu confesso que eu tenho um pouco de culpa nisso também. Porque a gente que faz vídeo para o YouTube, né? Tem vários vídeos aqui no canal que sou eu escrevendo código. E a gente quer que o vídeo seja interessante. Então eu escrevo código rápido quando eu estou escrevendo aqui para o canal. Bem mais rápido do que no dia a dia, quando eu estou programando, né? Eu tenho menos preocupação com a qualidade e mais preocupação em que você se entretenha. Que o vídeo não fique, né? Um negócio que você podia entender em cinco minutos, eu não vou levar quarenta escrevendo código. Porque você vai se entediar e vai embora. Mas a vida do programador não é parecida com isso. Não é parecida com o filme de hacker, nem com o speedrun de programação no canal do YouTube. Se você está aprendendo a programar agora aí, é bom você saber disso. É bom já se decepcionar no início. A vida é do programador. É um negócio mais ou menos assim, ó. É meio chato, né? É assim mesmo, tá? Então você passa muito mais tempo lendo e entendendo o código que já existe para poder fazer uma modificação, para poder escrever um pouco de código. Você passa muito mais tempo testando o que você já fez, lendo o código de outras pessoas. Esse aqui é o trabalho de fato. Não é o que a gente mostra, né? Quando está tentando mostrar num vídeo aqui e tudo mais. Porque não tem glamour nisso. Mas é ali que está o trabalho de verdade do programador. Então é bom você saber disso. E é isso que ajuda a entender o valor do código limpo. Por quê? Porque você passa mais tempo lendo e mantendo o código do que produzindo o código. É natural. Quando você está começando um projeto novo de software, você começa escrevendo um bocado de código. Mas logo que o código começa a se estruturar ali, todo código novo, você começa a se preocupar se ele não quebra o código antigo. Se ele fala bem com o código antigo. Então muito rapidamente a balança se inverte e você vai passar mais tempo lendo e entendendo do que escrevendo. Com o tempo, conforme o software de fato é entregue, vai para a produção, você tem que mantê-lo. Ele vira um legado. Você vai passar muito mais tempo lendo, entendendo, corrigindo do que escrevendo o código novo. Então escrever código legível é muito importante. É mais importante escrever código legível do que escrever código que roda rápido, por exemplo. Embora seja importante escrever código que roda rápido. Então o Uncle Bob lá, ele diz um negócio, a regra do escoteiro, eu acho muito interessante. Ele diz assim, deixe a área de acampamento mais limpa do que você a encontrou. Isso é muito legal. Para mim, o Clean Code não é um livro sobre técnica, sobre escrever código. Ele é um livro sobre atitude. Sobre a atitude do programador. É esse negócio que o Michael Featers diz. O código limpo é o código escrito por alguém que se importava. E está claro ali que ele se importava. Se cada vez que você mexer num código aí no seu projeto, se cada vez que um colega seu mexer num código, ele deixar o seu código um pouquinho mais limpo, um pouquinho melhor, o que vai acontecer com o projeto ao longo do tempo, sabe? Sabe aquele projeto que ninguém quer mexer, que está horrível, porque tem código velho, tá? Se as pessoas tiverem essa atitude, ao longo do tempo, esse projeto vai aos poucos sendo refatorado até um dia que vocês vão olhar para ele e falar, bom, agora está na hora de fazer uma refatoração. A gente já melhorou bastante coisa, já deixou as coisas claras, a gente já entendeu o que existe aqui, vamos refatorar. Então, clean code é muito útil, mas não é um livro sobre técnicas. As técnicas estão lá, é legal aprender as técnicas. Eu não uso todas, eu discordo de algumas. Algumas não fazem sentido para a minha realidade. Há muita técnica lá que vai fazer sentido em C ou em Java, mas que vindo para o Python, cara, nem tem aquele problema na linguagem. Aquilo nem existe, não tem nem como falar daquele assunto na linguagem, sabe? Então, as técnicas você não aplica todas, mas a atitude, a atitude é o que vale. E eu acho importante a gente dizer isso, porque eu estou vendo, por exemplo, gente fazendo aí, publicando vaga de programador e colocando lá nos requisitos da vaga. Clean code. Como pode, né? Como pode clean code ser um requisito numa vaga? Você só vai contratar programadores que leram o livro, é isso? Ou você só vai contratar programadores que sabem escrever código limpo? Como é que você vai saber que ele sabe? Que código limpo significa uma coisa para você e pode significar outra para mim, sabe? Vai ter uma certificação de clean code? Que não existe um jeito abstrato de avaliar isso e tal. Então, clean code é muito legal, é muito útil, não é um manual, não é um livro de normas, não é para você seguir aquilo ali como uma regra. Clean code não substitui o seu bom senso e o esforço de criar uma cultura na sua equipe. Eu estou falando de cultura, porque você não vai conseguir criar regra para tudo, mas com o tempo você vai criar uma cultura e o pessoal vai concordar a respeito do jeito da equipe de fazer as coisas. Eu acho isso parecido com o que a comunidade Python tem, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, do Zen do Python. Se você é programador Python, com certeza você já ouviu falar. Se não, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu dividir a tela. Então, se você tem aí um Python no seu computador... Opa, estou em maiúsculas. Se você tem aí Python no seu computador, você roda Import This e você vai ter essa bonita poesia aqui. Essa poesia é o Zen do Python. Foi escrita pelo Tim Peters e ela é um guia a respeito do que a gente considera um código pythônico. Um bom código Python. E aí, olha só que coisa interessante. Tem coisa daqui como, por exemplo, Readability Counts. Legibilidade e conta. Errors should never pass silently. Erros nunca devem passar silenciosamente. Então, coisas que são super abstratas, você percebe? Mas que são super úteis, sabe? Na comunidade Python isso tem funcionado muito bem. É só você ver o que aconteceu com o Python aí nas últimas duas décadas, sabe? Como a linguagem cresceu e como, apesar de ter crescido, mantém um nível de qualidade, assim, boa parte do que a gente pega de... Cara, lidar com o código open source, né? Você sempre pega código ruim. Tem gente nova, começando agora e tudo mais. Mas o nível de qualidade dos módulos open source e Python estão muito, muito altos, assim, em relação ao que eu conheço de outras comunidades open source. Tem funcionado super bem, sabe? Então, Clean Code é uma série de recomendações que mostram uma atitude. Eu vou fazer uma série de vídeos e nesses vídeos eu vou te mostrar como eu estou tentando fazer aqui para escrever código limpo. Então, eu vou usar recomendações do Uncle Bob. Tem algumas dele que eu não concordo. Tem algumas coisas que eu faço diferentes. Porque eu trabalho com Python, porque eu vou, talvez, escrever um pouquinho de JavaScript e PHP, mas bastante Python aqui. Então, as coisas são diferentes no Python e tal. Mas você vai entender isso. Você vai entender que o que importa no final é a atitude. Cada vez que a gente vê a recomendação de alguém, a gente olha e fala, Hum, isso é útil para mim. Ou, isso é útil para mim, mas aplicado dessa outra maneira. Ou, não, isso não é útil, mas eu entendi o problema, eu entendi a motivação, eu entendi a atitude. Então, aprender isso foi útil mesmo assim, sabe? Então, encarico e encode dessa maneira. Se você é programador e você quer aprender Python, pythonparaprogramadores.com.br. Eu preparei esse curso para programador. Se você for aprender Python por aí, tem muito treinamento bom, mas é para iniciante, cara. Os caras vão te ensinar o que é uma variável. O que é o fluxo de um programa, o que é um for, o que é um if. Você não precisa dessas coisas. Esses conceitos você já tem, se você já é programador. Então, Python para programadores é o jeito mais rápido, mais direto ao ponto de um programador que não sabe Python, mergulhar fundo na linguagem, conseguir se tornar produtivo nela. São só nove horas de treinamento. Então, é um curso curto, feito sob medida para você. Tudo o que você precisa saber, é o jeito mais rápido que eu conheço de você, programador, aprender Python. E está super barato o preço de um almoço bom aqui em São Paulo, em pythonporprogramadores.com.br. Dá uma olhada lá. Valeu.